É onde eu estou chegando galera, surpresa para todos nós, como que deve estar a praia da Sununga? Depois deste efeito do ciclone tropical. Vamos acompanhar? Como que você acha que está? Estou chegando agora galera, não sei ainda, vamos ver agora, porque geralmente as ondas aqui são incríveis, surpreendentes, elas dão um show Sununga, dão um show de ondas fortes e altas, mas parece que aqui, onde eu estou, já deu para ver que não está tão forte não. Lógico, o ar está mexido, olha só galera, chega aqui, o vento está muito forte, vocês estão vendo para eu ver aí, hein? É isso, tranquilo ainda, está muito lógico, essa praia tem essa característica de mar bravo, mas aqui no fundo é ressaca galera, para quem ainda não viu, visite aí nos nossos vídeos, o portal Litoral Norte sempre aqui trazendo essas informações, e nos nossos vídeos aí tem o que? ondas acima até de 5 metros de altura, então você pode visitar o canal aí, visitar a praia Sununga, pode colocar mar em fúria na Sununga, vocês vão ver. Olha aí, lá no cantinho, gruta que chora, o pessoal já está curtindo aqui, que dia que é hoje galera? É 14, sexta-feira de julho aqui, mostrando para você, depois de ontem que teve um efeito aqui, né? Foi informado pelas mídias, pelos jornais, que ia ser um efeito do ciclone, que seria até sábado. Eu acredito que já está fraco, acredito também que amanhã já esteja normal, então você que está pensando em vir para Ubatuba, tenho certeza que vai ser bom, galera. Para quem viu aí as informações de temperatura, hoje, agora na parte da manhã, 20 graus, mas eu acredito que já aumentou, do jeito que eu estou aqui, 10 horas da manhã, nós estamos trazendo esse conteúdo para você, para você ficar ligado aí, para fazer uma viagem tranquila, sabendo que aqui é o seu lugar de tranquilidade e paz. E olha só, a Sununga aqui, tem o véu da noiva, que é incrível, eu amo essa praia, uma praia fantástica para você admirar, colocar a cadeirinha aqui, sentar a final da tarde, e ver esse espetáculo. Olha o véu da noiva, que fantástico, galera, fantástico. E ontem, dia 13, foi o maior efeito aqui, né? Diz que seria um efeito indireto, porque Santa Catarina, Rio Grande do Sul, teve lá o maior impacto mesmo, e chegou aqui para nós, no litoral norte. Então teve postes quebrados, árvores derrubadas na Rio Santos, mas já está tudo normalizado, galera, tudo normalizado. Passamos ontem de moto de Caraguá até aqui. Fomos no Mirante da Orla, Mirante também do Camaroeiro, então você que está no nosso canal, já deve ter visto aí, trazendo informações para que você venha fazer sua viagem com tranquilidade. Então, vem para cá, vem. Você, Praia da Sununga, um lugar para que você venha desfrutar do ponto turístico, que é a Gruta que Chora. Olha lá, e a galera está já curtindo aqui. Olha que céu como está incrível, galera. E ontem, o aplicativo Climatempo estava informando que ia ser chuva, tudo nublado, mas olha, galera, só Deus sabe, né? Só Deus sabe a verdade, só Deus sabe as condições, e Ele pode mudar tudo da forma que Ele deseja. Então está aí. O mar está incrível, galera, lógico. Ainda tem pesquisas deste vento, do ciclone, trazendo o mar mais agitado, logicamente. Mas não está tão quanto informado. Então, vale a pena você ver. Você está pensando em vir para o litoral norte? Conte comigo, conte com a Regiane. Hoje ela está trabalhando, eu só vim na padaria, e passei por essa praia incrível, porque está do lado, do lado da Casa do Lázaro, que é 250 metros da Praia do Lázaro, e a Praia do Lázaro não dá nem 5 minutos aqui, nessa Praia da Sulú. Show de bola? Você, se ainda não é inscrito, se inscreva, galera. Dá aquele joinha, curta, compartilhe, deixa um comentário do que você achou, fala para mim se você já se surpreendeu com os termômetros informados pelos aplicativos, que te surpreende, talvez as pessoas que estavam vindo para cá e estão frustradas. Eu acredito que vai fazer sol tanto sábado quanto domingo. E está sendo informado que domingo vai ser nublado, mas vai ser de alta temperatura. Então vai ser um final de semana incrível. Então não fique de fora, vem para cá, vem. Deus abençoe a cada um de vocês. Tudo de bom e até o próximo conteúdo, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau.